Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês uma moeda muito procurada, valiosa. Eu já falei algumas vezes dessa moeda, mas ela merece ser falada sempre. É uma das moedas mais difíceis e mais valiosas que a gente tem. Mas será que ela vale R$ 450,00, valor de catálogo do ano 2020? Que moeda que é essa? R$ 1.998,00, que pode valer até R$ 450,00. Eu vou mostrar para vocês, mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica no sininho, ou ative o sininho, para que vocês sejam avisados aí dos vídeos que saem aqui do canal. Você que não está sendo avisado aí todos os dias, dá uma olhada no seu sininho para ver se está ativado. Normalmente ele simplesmente desativa. Ok pessoal? Então vamos lá. R$ 1.998,00, 600 mil cópias, Kubronik e Alpaca. Todo mundo conhece essa moeda aqui, 50 anos da Declaração de Direitos Humanos, né? Comemorativa. É uma das mais difíceis e mais valiosas moedas que tem aí de R$ 1,00. Ela vale R$ 450,00? Valor de catálogo? Sim, vale tranquilamente. Flor de cunho. Flor de cunho são moedas que nunca circulou, né? São moedas que vêm em sachê assim, ó. Se você pega a sua na mão, ela não é flor de cunho. A minha eu estou pegando com a luva aqui, mas ela é uma MBC bonita, não é nem soberba. Então sim, uma moeda tranquilamente ela vale R$ 450,00. Tem gente que pede até mais flor de cunho, né? É bem difícil uma flor de cunho. Eu vou mostrar aqui para vocês o valor de catálogo deste ano. A pergunta é, você venderia a sua por R$ 450,00 se fosse flor de cunho? Tem muita gente que nem por R$ 450,00 vende essa moeda, porque ela é muito difícil. É uma moeda que deve ser guardada mesmo. Ela só tem a valorizar. Olha, no catálogo, Cubronico e Alpaca, 50 anos, declaração dos direitos humanos. R$ 120,00 a MBC, eu não venderia a minha por R$ 120,00. Soberba R$ 180,00, R$ 450,00 flor de cunho. Ela vale tranquilamente. Claro, se eu tivesse uma flor de cunho por R$ 450,00, eu não venderia também. Porque é uma moeda que não se deve vender. Essa minha é uma MBC muito bonita, ó. Olha que bonita. Só que eu não venderia a minha por R$ 120,00. Ok, nem venderia, na verdade. Então é isso, pessoal. Se você tem uma moeda aí, flor de cunho, que são moedas que nunca circulou, ela vale sim, tranquilamente, R$ 450,00 ou mais. Né? Flor de cunho tem que ser moedas novas, né? Que nunca circulou mesmo. Ok, pessoal? Se você tem a sua, aguarde ela, que essa moeda só tem a valorizar mesmo. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!